Então é assim, esta aqui vai para os meus bros Uns estão do outro lado da ponte Outros da outra metade do globo Todos vocês Espírito, racião de burrito Carne verbal, cozinha alerical Toque angelical, mistura palavras com ritmos Matemático de algoritmos Raiz quadrada de beat He lives in the street Puxa lá do beat Tá sick, his dog is weak Trick or treat Pick the candy and be free If you don't live like me Fuck you and sai daqui Quero espalhar magias chamã Explica a que bitches sigam no divã Irmãos na pente aos doentes Show doutarau sem parentes Sem dentes nem centes Irmão é revolução Não para tudo Mas para o que tiver a mão Dá-te o empurrão Diz que sim Ele diz o não É obrigação Agora em alemão Meine Brudan Meine Schwester Have a miss vergessen Von Gesten Quero se rindo se tu dizes Que é que ele diz Sinto a vossa falta Quero a minha malta Quando é preciso eu te aviso Eu improviso Ouço o teu riso Rapá, vou numa quaiapá Je parle a sériozmann Je parle avec certitude Ele a attitude Minha juventude Para vós saúde Traição Nada vos acude Pegas de empurrão Conto o que te ajude Mas Para mim a diferença é tranquilo Nem me interessa o estilo Mas roubas a nós do esquivo Arrebento-te do Winchester Plinks do Compensa Vona Norrin Belin Vonan Haste do Gogan Haste do NASA Baza Não fica na minha casa Tu as lof morre Pensas que és meu bro Não passes de um robô Tens cabeça de yo-yo Yo-yo-yo-yo Diz que sim a tudo Diz que não a tudo Ora sim Ora não Ora sim Ora não Puxa pela mona Não vendas a tua cona Sei fiel Não te vendas por papel Pensas que és hermano Que diz el toscano É possibile Cheglieri E tu hai fratelli La família no Cichier Sona tu do permê Ou vadica seu verme Falso amigo Falo contigo Sou poliglota Corta Puxou-te aos pedaços Para a tua cota E agora anota Grows Before Pose Mas é para a praia Que se faz tarde